Shalom, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a nossa leitura todo dia do nosso Reb de Lubavitch, Êxodo 28, do 13 ao 30. As primeiras vestimentas que Deus descreve são o efode e o peitoral do Coen Gadol. O efode era um tipo de avental ao contrário, sua frente ficava atrás, cobrindo as costas, amarrava-se adiante sobre a barriga. Duas tiras do efode saíram da cintura pelas costas em direção aos ombros, subiu acima dos ombros até aparecer no topo deles no lado da frente. Na extremidade superior de cada tira ficava incrustada uma pedra preciosa e em ambas estavam gravados os nomes das doze tribos, seis em cada pedra. O peitoral era uma peça quadrada de tecido com doze pedras preciosas nela incrustadas. Cada uma delas tinha o nome de uma das doze tribos nela gravado. O peitoral era preso ao efode em sua parte superior e inferior por meio de cordões de lã, de modo a ficar sem balançar sobre o peito. O sublime e o mundano, Deus disse a Mochi, o peitoral não deve ficar solto de efode. O efode ficava pendurado nas costas e ia até os calcanhares, enquanto o peitoral se apoiava na frente, sobre o coração. As costas representam o que é externo e mundano, os aspectos da vida que podem ser necessários, mas não são o nosso principal foco de atenção. Já o lado da frente representa o interior sublime, objeto em que centramos nosso verdadeiro interesse, assim como o nosso rosto, que expressa os pensamentos e sentimentos que guardamos em nosso interior e se encontra na frente do nosso corpo. O fato de o peitoral não poder ser separado do efode significa que ao coengadol não era permitido ter qualquer lacuna ou separação entre o sublime e o mundano. Ou seja, entre os aspectos essenciais e os externos de sua vida, o que vale para nosso idealista inspirado coração, deve também expressar-se até mesmo em nossos calcanhares, isto é, nos aspectos comuns e rotineiros de nossas vidas. Até a próxima sabedoria todo dia, tchau!